Que bosta mano, o cara tá ali olhando pra mim e não vê que tem um cara invisível atrás de mim. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matespio. Eu tô jogando mais uma partida aqui de Splinter Cell Blacklist, que eu quase falei Black Ops. Mas é Blacklist porque esse jogo é bom, diferente de Call of Duty. E a gente vai jogar mais um Espiões vs Mercenários Blacklist. Vamos torcer pra dessa vez o meu time ser um pouco melhor. Não que eu seja bom, mas da outra vez tava foda porque a gente tava perdendo bastante. É meio difícil ter times equilibrados aqui. Geralmente o pessoal chega a três pessoas nível 56 e se junta no mesmo time, tá ligado? Por grupo de amigo, assim. Aí fica foda. Eu tô com outro save game aqui que eu tô jogando em outro computador. Então, tipo, não é o time... O time, não sei nem o que eu tô falando. Não é o... os instrumentos que eu costumo usar, tá ligado? Esse aqui eu tô usando porque tem o drone, mas mesmo assim... Não é tão bom quanto que eu uso no meu notebook. Mas vamos lá. Aqui a gente tá jogando como Mercenário. A gente tem que proteger os... os três terminais. Vou ver onde é que tá esses... Filho da puta. Tá todo mundo bem dividido. Eu vou lá no ar. Eu acho que eles tão lá no ar. Minha intuição. Que esse jogo é... Não tem nada a ver com a intuição. Porém... Legal. Opa! Eles tão no C. Vamos lá. Correndo. Oi! Corre, corre, corre. Olha que chega em 30 metros. Eu jogo um drone. Vixe, ele tá por perto. Ó, tá aqui, ó. Tem um carinha aqui. Boa! Vamos lá. Mas tem alguém aqui que tem um... Ali, ó. Eu não sou bom de atirar, mano. Ó, mataram ele. Meu Deus, o que que foi isso? Ah, tá. Os espiões tem... Tem uma câmera. E eles conseguem explodir essa câmera. O que é totalmente... Horrível. Porque os espiões não deviam ter poder de fogo, tá ligado? Eles deviam ser só... Escondidos. Mas ele não sabe que tem essa câmera aqui. Então é só ir ali e acabar com a vida dele. Vou tentar fazer de um jeito que ele não percebe o drone. Mas isso é impossível. Boa! O pessoal sempre se esconde aqui em cima achando que é, tipo, a ideia mais genial de todos os tempos, tá ligado? Tipo, nossa, ninguém vai me ver nesse carro aqui em cima. Diretamente em frente à câmera. O melhor lugar pra se esconder é subir nessa escada aqui, ó. Vou mostrar. Vou até mostrar. Porque se alguém... Aqui, ó. Só fica aqui nessa... Nesse canto aqui. Se alguém subir, você taca uma granada de luz e mata. É suave. Acho que agora eles vão lá no ar, porque o arco tá mais longe daqui. Não. Eles vão insistir nesse, mano. Nossa, mano. Mataram o time inteiro de uma vez só, quase. Ah não, era um cara do meu time mesmo, que é um idiota. Que não tava vendo que eu morri do lado dele. Tipo, em 5 metros de distância. Agora o cara não tá vendo, mas tá sendo hackeado. Ninguém tá vendo. Tá que pariu, viu? Tá, já vi onde ele tá. É só vir pela viela da direita. Eu vou vir com o drone aqui mesmo. Tá ali, ó. Como é que ele atirou aqui? O que the fuck? Não tinha nem virado a esquina, mano. A câmera tá por aqui, mano. Nossa, eu achei que era um... Achei que era um espião. Bom, acho que por enquanto nosso time tá suave, mano. Ou os caras são ruim. Ou a gente é bom. Ou a gente tá tendo sorte. Acho que é uma mistura de todos. Botar um dispositivo de marcação. Se alguém passar por ali, vai fazer um barulhinho. E eu vou conseguir... Meu Deus. Cadê? Quem foi o filho da puta que jogou a câmera ali? Oh! Então tá certo. É o mesmo cara que me matou da outra vez, eu acho. É foda, mano. Dá mó medo ser mercenário. Ele tá aqui atrás do carro. Ninguém tá vendo ele. Eu vou jogar um drone direto ali atrás do carro. Quando você é espião, você tem que desativar as câmeras, mano. Cadê? Ele tá aqui, ó. Cadê? Ixi, ele destruiu o meu drone. Ok. Vamos lá. Vocês viram ali que eu ganhei um ponto que é... Assistência e Identificação. É como o meu drone marca. Ele marca... Esse círculo vermelho. Não círculo, né? Ele fica contornado em vermelho. Fica no mapa de todos os... Todas as pessoas do meu time. Que bosta, mano. O cara tá ali olhando pra mim e não vê que tem um cara invisível atrás de mim. Só porque o cara tá invisível, as pessoas não vê. É foda. É... Que eu tava falando. Então, a marcação fica... Fica no mapa de todas as pessoas. Então, isso é muito importante. Tem... Quando você tá de espião, também funciona. E tem uma classe... Tipo... Não uma classe, mas tem uma roupa que marca todas as pessoas. Todos os mercenários que tomam a sua volta. Ô, caralho, mano. O pessoal chega invisível e... Foda-se, mano. Tá foda. Vou mudar de classe. Tem uma classe que vê o pessoal que tá invisível. Acho que é o Disruptor. É. Que é foda... Tá desânimo. Vamos lá. O Disruptor tem a metralhadora. E o traje dele para todas as coisas eletrônicas. Então, é muito bom. Vamos lá. Eu vou correr perto dos caras, mano. Pelo menos... Se eu morrer, alguém do meu time me mata. O cara que me matou. Vamos ver. Tem ninguém por aqui? Vou jogar uma mina de proximidade aqui, mano. Se alguém passar, morre. Vamos lá. Terminar o B. Acho que eles estão aqui em cima, mano. Ai, ai. Vamos ao Disruptor. Isso... Atrapalha todos os tipos de visão e etc. Então, é muito bom. Porra. Mano, por meio segundo, velho. O cara me matou e morreu logo depois. Tá que pariu. Falta três minutos só. Eles não vão conseguir hackear muita coisa. Tá suave. Acho que... A gente vai conseguir ganhar. É legal, tipo... É assim... É... O time que eles julgam, tipo... Melhor preparado, tá ligado? Baseado no level e... Esse tipo de coisa. Eles botam pra defender primeiro. Porque se... Se o outro time não conseguir hackear nenhum terminal... É... A gente que vai hackear os terminais no próximo round... Se a gente hackear um só, já acaba a partida, entendeu? Porque se fosse ao contrário... O melhor time ia hackear os três. E depois a gente ia ter que ficar um round inteiro jogando. Não dá pra explodir. Não, não dá. O carro é blindado. A gente ia ficar um round inteiro esperando, tá ligado? Então fica foda. Eu acho muito inteligente esse negócio que eles fizeram. A não ser quando eles fazem o cálculo errado e o... Eu responho o time bom pra... Pra hackear primeiro. O que que acontece é que tem uma partida de 20 minutos totalmente desigual. Porque... Obviamente o outro time consegue hackear. Ó, tem alguém aqui, ó. Porque ele matou todas as pessoas. Matou todos os meus amigos. Eu vou vingar a morte deles. Cadê? Cadê você, verme insolente? Porra, véi. Eu não consigo enxergar esses caras, mano. Tipo, de jeito nenhum. É... Os mercenários deviam ter algum tipo de visão, alguma coisa assim. Se não fica foda. Vamos lá, terminal C tá sendo hackeado. Troquei de classe. Vou mandar um drone. Vamos ver. Acho que ele tá aqui. É... Cusão. Nossa, ele tinha um negócio. Vamos lá. É só subir aqui, mano. Eu ia falar que a granada explodiu antes. Eu faço isso bastante quando eu tô com mina de proximidade. Quando eu ouço passos, assim, tá ligado? Eu já ativo a mina aqui. Se o cara vai me matar, a mina já cai no chão e explode. É muito legal isso. Ó, tem um cara ali, mano. Vamos lá, mano. A gente não pode perder esse terminal, véi. Senão a gente vai ter que... A gente vai sofrer pra... Não vai sofrer nada. A gente vai ganhar de boa, mas vai demorar mais, tá ligado? Mano... Os caras... Tá que pariu, viu? Vamos lá. Só que do jeito que ele é idiota, ele voltou pra exatamente o mesmo lugar que ele tava, mano. É só entrar naquela casa ali e acabar com a vida dele. Ó, ele tá voando aqui, mano. Vai, 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 vai. Vai de drone mesmo. Nossa, eu vim muito longe, mano. O drone vai acabar a bateria antes de chegar lá. Ele tá aqui, ó. Não é você que eu quero, mano. Tô que pariu, viu? Vamos lá. Round 2. Agora o bicho vai pegar, hein? Eu já escolhi a classe... A classe é errada, agora que eu já parei, mas tudo bem. Encontre e hackeie os terminais de dados no AO. O uso de força letal foi... Eu deixo sempre as pessoas aí na frente. Quem que é o melhor do time? É o BD Kelsley, onde que ele tá? Ele tá parado, mano. Eu preciso seguir ele. Vamos usar a visão. Vamos ver se tem alguém por aqui. Tá, mas acho que esse cara vai hackear o terminal A. É, vai. Então é melhor a gente se preparar. Subir aqui, ó. Eles vão subir por aqui, ó. Droga, droga, droga. Ele vai explodir em mim. Opa, passou direto. Vai, 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 mano. Não vem em mim, não, mano. Eu tenho medo dos drones. Eu não tô com a roupa de carga. Vou matar o cara do drone. Da hora os drones, cara. Ô, ele se matou. Mas como assim? Nossa, mano. Que bosta. Ele jogou a granada no chão. E depois usou o negócio. Nossa. Eu não tô nem entendendo o que ele fez, mano. Tá. Ele jogou a mina no chão. É, não adianta. Eu vou morrer já. Eu preciso da roupa de sobrecarga, mano. Tá foda. Vai, vai, vai. Vem pra cá, mano. Caralho. Por que que todo mundo tá fazendo isso, mano? Os caras se... Tipo, kamikaze, tá ligado? Ele ganha... Ah, que bosta, mano. Quem inventou esse tipo de bagulho? Tipo, ele se mata. E só que ele ganha... A morte. Tipo, que ele me matou. Nossa, tô... Tô puto. Eu esqueci de mudar de classe de novo. Tá foda. Vou matar esse cara aqui. Vai. Mano, eu matei esse cara cinco vezes. E eu não ganhei nenhuma morte por causa disso. Porque ele usa... Ele se mata. Puta que pariu, viu? Vamos lá. Essa visão aqui, ela vê tudo que é... Ela deveria ver tudo que é, tipo, eletrônico, tá ligado? Mas... As velas... Ele tá vendo, tipo, as velas, tá ligado? Ele tá vendo tudo que é luz. Mas tudo bem. Eu tenho... Tem a câmera adesiva. Vamos ver, acho... Ah, tem um carinha ali. Opa. Vou tentar subir por aqui. Pega ele por cima. Onde que ele tá? Ah, tá ali. Tá vendo? Não sei se... Que ele tava meio laranja em volta. É porque ele tá usando algum tipo de coisa. Nossa. Melhor mira de todos os tempos. Tá. Que bosta, mano. Puta que pariu. Os caras são horríveis de espião. Mas eles têm umas técnicas pra... Pra ser mercenário, velho. Então fica foda. Acho que a gente ganha. A gente se a gente hackear, tipo, 1% do próximo... No próximo lugar a gente já ganha, tá ligado? A gente só tem que esperar acabar o tempo. Mano, essa visão me deixa perdido, velho. Onde é que estão, meus amigos? Tá todo mundo indo pro C. Vamos para o C. Vamos lá. Ele sabe que eu tô aqui? Sabe. Não, não sabe. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma discreta? Tá. Essa não foi uma forma discreta. Eu não sei o que fazer com... Com esse... Com esse jeito que eu tenho, mano. Com esse jeito que eu tenho. Eu não sei nem que palavra que eu tô usando, velho. É foda esse jogo. Eu fico muito tenso jogando isso, mano. Vamos lá. Então tá, ele tava... Ele tava cobrindo a entrada do C. Tá, o pessoal tá indo pro B. Então vamos pro B. Cadê? Tá, eles já tão começando. Tá, agora tá de boa. Agora mesmo se eles matarem todo mundo, a gente já conseguiu 8% do primeiro. Então é suave. Vamos lá. Tá todo mundo aqui embaixo. Vamos lá, vamos lá. Finalmente uma morte depois de matar todo mundo várias vezes. Ah, acha que o cara atira antes. Esse jogo me deixa louco. Que é o mesmo cara que joga granada no chão pra se matar. Tá que pariu. Esse cara é o pior de todos os tempos. Vamos usar roupa de marcação. Vamos lá. Isso aqui tá suave, mano. Tá vendo essa marcação ver... Opa! Nossa, mano. Eu nem vi que era um cara. Que bosta. E esse cara matou o time inteiro, velho. De uma vez. Ele matou os 4 do meu time. Ah, não. Acho que é do meu time. Ok. O cara do meu time matou os 4 do outro. Suave. Vamos lá. Já foi já. Suave. Foi chato, mas agora a gente ganhou bastante coisa. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Não teve graça porque os gameplays de Blacklist não são engraçados. Mas é isso aí. Se vocês curtem o gameplay do Blacklist, deixa aí nos comentários pra eu fazer mais. Sei lá. Eu acho que isso não é engraçado. Não fica tão legal. Mas eu gosto muito desse jogo, então... Me avisem aí nos comentários se vocês quiserem mais Blacklist. Blacklist e até quinta-feira, que a gente vai voltar com Guacamile. Até mais.